Eu tô enferrujado, mano, nessa história de cantada, tá ligado? É meio... o bagulho é meio... cafona, tá ligado? Mas quando é maneiro, é maneiro. Tem a do Italo Sena. Qual que é a do Italo Sena? Qual que é a do Italo Sena que ele fala? Tu chamou a polícia? Foi isso que ele falou? Tu chamou a polícia? Aí a mulher fala, não, por quê? Aí ele fala, porque eu vim roubar teu coração. O Italo Sena é feio pra caralho. Sempre que ele faz isso lá na praia, a mulher dá uma risadinha. Se a mulher rir, já era, pô. E tem a clássica aqui que eu falei aqui, que o moleque, inclusive, o Jairo, meteu essa pra uma mina. Tipo assim, chega pra mulher e pergunta se ela tem pedra no rim. Se tem pedra no rim. E aí ela prontamente vai, tipo assim, falar, hã? Pedra no rim? E aí você responde. Não, porque eu quero saber qual que é o teu defeito, assim. Pô, olhando aqui agora, conversando contigo, eu ainda não descobri. Alguma coisa tu tem errado. Qual que é a parada? Tem pedra no rim? O que que é? Qual que é o teu... Entendeu? Pum. Essa é absurda, pô. Tu quebra... Entendeu? E se ela falar assim... Pô, a gente tem que se virar, pô. Não tem pedra no rim? Tenho. Pô, então vamos tomar uma água ali, pô. Eu e tu. Caralho, doidão. Puta que pariu! Puta que pariu! Porra, doidão. Tem que... Dinamismo, porra. Já diria o Tino Júnior. Dinamismo, porra. Tem que ir atirando, porra. Caralho, porra. Tem que beber água, porra. Porra. Tá ligado? No 0x0 tu não pode sair, doidão. No 0x0 tu não pode sair. Oi, linda. Teu pai é padeiro porque ele tem mó cacetão. Não. Se bosta fosse beleza, você estaria toda cagada. 0x0 decide em casa. Seu pai é padeiro porque ele é um sonho.